Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal Grêmio 1, Bahia 1 em Salvador Começamos com empate às quartas de final da Copa do Brasil Vão falar sobre esse jogo? Vão se inscrevendo no canal? Vão deixando like no vídeo? Poderia ser muito pior, né? Conseguimos o empate? O empate no fim das contas ficou melhor do que a encomenda pra nós Melhor do que a encomenda pro Grêmio, porque até os 49 do segundo tempo Perdíamos por 1 a 0 em uma noite em que não fomos bem Ponto de partida, precisamos admitir isso O Grêmio não fez um bom jogo A noite começou com a informação de que o Soares estaria fora Foi colocado pro jogo, foi colocado na escalação, sentiu no aquecimento Ficou fora do jogo, o Vina foi colocado E a partir daí alguns problemas do Grêmio começaram a aparecer Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo Vamos analisar taticamente a atuação do time do Grêmio a partir de agora nesse vídeo Eu peço pra que vocês se inscrevam nesse canal, pessoal Vamos lá, vamos se inscrevendo Vamos bater a meta e a marca pra alcançar e pra subir aí Chegar em 31, 32, 33 mil inscritos, tá? Vão se inscrevendo, vão deixando like Aproveita e já comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, tá? Campinho na tela, esse foi o Grêmio no seu modelo de três zagueiros Assim nós começamos contra o Bahia É claro que esse modelo foi alterado no segundo tempo Na real, a partir dos 28, 29 do segundo tempo Quando o Renato promoveu algumas alterações tardias, a meu ver, tá? Uma delas, o ingresso do Cuiabano Que foi o herói da noite O autor do gol desse empate Que deixa o Grêmio vivíssimo pro jogo da volta Dependendo apenas de uma vitória simples Pra se classificar a semifinal da Copa do Brasil O jogo pediu o Cuiabano E não era do segundo tempo, só desde o primeiro Tá bem que o Renato dificilmente foi mudar na etapa inicial ainda Mas ele poderia ter feito isso O Grêmio tinha muitos problemas O Grêmio via o Bahia tentando jogar em contra-ataque Explorando velocidade, especialmente nas costas do Reinaldo Ou no segundo tempo, também nas costas do João Pedro Por ali que saiu o gol E era nítido que o Bahia tinha essa ideia E o Grêmio não tinha um escape Porque o Grêmio não tinha Luiz Soares Pois é, gente Hoje nós vimos como é que joga o Grêmio sem Luiz Soares E foi um jogo de muitos problemas O Vina, coitado do Vina, não tem culpa O Vina, ele não é o Soares Eu não posso esperar do Vina o mesmo que eu espero do Soares Só que o time acaba de uma forma ou de outra Porque o time é treinado pra isso O time acaba esperando E é claro que o Vina não vai dar a mesma entrega do que o Soares Não que falte empenho ao Vina Não falta, não é isso? Falta qualidade E convenhamos de novo, eu vou repetir isso Eu vou até inocentar o Vina Que não jogou bolhufas, tá? Mas eu vou inocentar o Vina Porque o Vina, ele entrou numa fogueira Ele entrou pra substituir Luiz Soares Que é meio time do Grêmio E ele sentiu realmente muita essa dificuldade E o resto do time tentou achar que o Vina Ou foi pro jogo achando que o Vina Faria o que o Soares faz O Vina tentou, mas não conseguiu Não adianta, não deu certo O que que precisava o Grêmio então? Dos pontas E aí precisava que o Bitelo aparecesse E ele até apareceu Foi esforzado, empenhado Jogou pelas duas beiradas Se mexendo loucamente O Cristal do vez que outra Abaixava por dentro Pra tentar ser um articulador De vez em quando abria Fazia dobradinha Ora com o Reinaldo Ora com o João Pedro Mas não adianta Não é a mesma coisa O próprio João Pedro Percebendo essa ausência de jogada De ponta por parte do Grêmio Ele começou a arriscar mais Alguns criticaram o João Pedro Porque ele desperdiçou alguns ataques E finalizava de fora da área Eu não critico gente Ele tentou Tá bem? Ele não é o Cafu Ele não é o Jorginho Ele não é o Carlos Alberto Torres Ele é só o João Pedro Ele vai errar muito mais Do que acertar Paciência Mas ele pelo menos tentou Ele percebia que a coisa Não tava funcionando Percebia que a coisa Não tava acontecendo E ao menos tentava Finalizava Puxava pra dentro Tentava tabelamento Buscava o fundo E o gol do Bahia Embora tenha saído Num contra-ataque As costas do João Pedro Não dá pra colocar Como culpa dele Vocês lembram Como é que começou O gol do Bahia gente? Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer vocês lembrarem Mostrar eu não posso Porque senão o YouTube Tira o vídeo do ar Mas eu vou lembrar pra vocês Como é que surge É uma falta Pro Grêmio É uma falta frontal Pro Grêmio Dois jogadores na cobrança Cristaldo e Reinaldo O Grêmio erra A cobrança da falta O Bahia retoma Puxa um contra-ataque Tem uma dividida No meio do caminho O Bahia ganha E a partir daí Saem contra-ataque Pela esquerda No caso direita do Grêmio E de lá o Tóquio O Grêmio todo fora do lugar Afinal de contas Estava preparado Pra cobrar uma falta No seu campo de frente Uma falta frontal E nesse contra-ataque O Bahia Faz o gol Com o Everaldo Chegando na cara Do Gabriel Grando Escolhendo o canto Antes de bater Pra fazer um a zero O Bahia Ali com Gente Um minuto e meio Do segundo tempo Foi o gol do Bahia O intervalo Já pedia a troca Por parte do Renato Acho que o Renato No fim das contas Até acertou Nas mexidas A crítica não é essa Eu acho que tinha que entrar O Ferreira mesmo Tinha que entrar O Cuiabano mesmo Tanto que fez o gol Mas eles tinham que entrar Antes Muito, 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 muito Muito antes Demorou muito Pra mexer o Renato Tanto é Que quando mexeu O campo mostrou Que as modificações Melhoraram o Grêmio É óbvio O jogo não tava pedindo O jogo tava Gritando Pro Ferreira E pro Cuiabano Entrem Entrem E o Renato Demorou Pra fazer essas trocas Quando as fez O Grêmio de fato Melhorou Passou a ter beirada Pela esquerda Com o Ferreira Parceria com o Reinaldo Inclusive o gol do Grêmio É uma linha de fundo Do Reinaldo E passou a ter jogada Pelo outro lado Também com o Cuiabano Lateral esquerdo de origem Transformado em ponta Pelo Renato E que entrou Hoje como ponta Pela direita Não é a primeira vez Que o Cuiabano Entra como ponta Pela direita E de novo O Cuiabano É decisivo Já havia sido Lá atrás Contra o Atlético Paranaense E foi hoje Contra o Bahia Fazendo o gol de empate A 49 do segundo tempo Depois de uma jogada De fundo Do Reinaldo O que que fica Do jogo de hoje Em miúdos Fica que o Grêmio Sem o Soares É outro time Nós precisamos Entender isso E admitir isso O Grêmio Sem Luiz Soares É outro time Completamente diferente E muito pior O Grêmio É altamente Dependente do Soares Sem o Soares O Grêmio Vai precisar mudar Inclusive O seu jeito De jogar E eu falo Com preocupação Porque eu não sei Se o Soares Vai agora Para Barcelona Se ele volta Para Porto Alegre Se ele fica Para jogar contra o Botafogo Se ele vai fazer O tratamento agora Eu não sei O Grêmio não definiu Ainda qual vai ser O futuro Ao menos em curto prazo Do Luiz Soares Sem o Soares O Grêmio terá Imensas dificuldades De reproduzir Esse modelo Que vem dando certo Nós empatamos Hoje com o Bahia Mas o Bahia Convenhamos Para efeitos De campeonato brasileiro Hoje foi Copa do Brasil Mas para efeitos De campeonato brasileiro É um time Da parte De baixo Da tabela de classificação E nós tivemos Muita dificuldade E empatamos O jogo No apagar das luzes Na bacia das almas Então fica esse ponto Fica também o registro De que o Grêmio Hoje quando abriu mão Dos três zagueiros Melhorou O que não tem a ver Propriamente com o modelo Do Grêmio Mas tem a ver Com aquilo que o jogo pedia O ingresso dos pontas O Ferreira entrou Levando alguma vantagem Para cima dos marcadores É um alento Nunca se discutiu Qualidade técnica Do Ferreira O que se discutiu Sempre foi a parte física Desse atleta A parte física A parte de lesões Desse jogador Então fica isso De positivo O Ferreira entrando bem O Cuiabano entrando bem O Bitelo Muito disponível Em todos os lados do campo Como sempre Dele se esperou Não coloco hoje O gol na conta Do Gabriel Grando Acho que não teve o que fazer E ele até fez Uma ou duas boas defesas E boas intervenções Ao longo do jogo Vijaçante Bem demais Mas ele deixou De ser elemento surpresa É claro O adversário Está vendo agora Como joga o Grêmio E não tem mais Como ser surpresa Com o Vijaçante O Grêmio vai precisar De outros elementos Vai precisar Que o Carbajo Por exemplo Apareça mais Essas questões Ficam Agora nós voltamos A Porto Alegre Temos uma semana Ou meia semana Na verdade De preparação Para o jogo Contra o Botafogo E depois É o Bahia de novo Esse gol no finalzinho Muda E muda muito A situação do Grêmio Voltar de Salvador Com uma derrota Em mata-mata Com o Soares Sendo dúvida Seria péssimo Para o Grêmio O Soares Sem dúvida Continua sendo péssimo Mas pelo menos Voltamos com esse empate Com sabor de vitória Por ter sido conquistado Nos últimos lances Da partida Agora em Porto Alegre Qualquer vitória Classifica o Grêmio Para a semifinal Da Copa do Brasil Vamos Aguardar Se inscrevam no canal Pessoal Deixem o like No vídeo Não esqueçam Se vocês deixaram Para o finalzinho Chegou a hora Deixem o like No vídeo E comentem Aqui embaixo também Tchau 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 Tchau